Olá amigos, hoje vamos aprender a fabricar aquele famoso TX Car para qualquer marca de motor. TX Car é um controle remoto onde abrimos o portão com um flash de luz alta do carro. Esse vídeo de hoje está sensacional, então fiquem ligados aí. Sensacional, não é mesmo? Já pensaram em abrir o portão da casa de vocês somente com o flash de luz alta do carro? Então vamos aprender a fabricar um TX Car a partir do controle remoto que usamos para acionar o motor, onde vamos adaptar ele para essa finalidade. E o mais interessante disso é que vamos usar um controle antigo que já temos, portanto não vamos gastar praticamente nada com isso. E depois vou ensinar como ligar no farol do carro. Mas antes disso, vou pedir para você dar um like no vídeo agora, para ajudar o canal a crescer ainda mais. E quem ainda não se inscreveu no canal, façam isso agora, para não perder nenhuma atualização, pois temos vídeos todas as semanas. Então vamos lá? Bom, para fazermos esse experimento, vamos precisar de um controle remoto, de preferência já codificado no motor, dois cabinhos de 50 cm, pode ser um na cor preta, que será o nosso negativo, e o outro na cor vermelha, que será o nosso positivo. Um soldador de estanho, para soldarmos os nossos cabinhos no controle, uma resistência de 100 Ohms, para limitarmos a corrente da bateria do carro e nosso controle remoto, uma caixinha plástica pequena, para colocarmos nosso projetinho dentro dela, e uma pistola de silicone, ou algo para vedar essa caixinha para não entrar água. O mais chatinho mesmo vai ser encontrar essa resistência, mas ela é muito importante, pois se não colocarmos em série com alimentação, o transistor, que é um componente eletrônico do controle, irá sobreaquecer por causa da corrente excessiva da bateria. Então vocês precisam encontrar uma resistência de mais ou menos 100 Ohms, ok? Bom, vocês podem até usar a mesma caixinha do controle remoto, mas eu optei por usar uma caixinha separada, porque é mais fácil de vedar os orifícios dela. Aqui no controle remoto, nós temos essas entradinhas dos botões, então é difícil de vedar essas partezinhas e o ledzinho aqui para não entrar água. Então é mais fácil, às vezes, usar uma caixinha separada. Mas vocês podem, tudo bem, usar a mesma caixinha do controle remoto, ok? Então vamos lá para a nossa montagem, que é muito simples. Abrimos o controle, que já está codificado no controle, e primeiramente vamos fechar o contato do botão que pressionamos, dessa forma. Fechamos com um stand, então, esses contatos aqui do botão. Depois soldamos o cabinho preto no polo negativo do controle. Depois soldamos o cabinho vermelho, respectivamente, no positivo do controle, aqui em cima. E agora, com aquela resistência, cortamos o cabinho vermelho e intercalamos ela em série. E depois podemos isolar. E depois podemos isolar. Então é isso aí, fácil. Já está pronto a nossa TX Car. E podemos testar uma bateria para ver o funcionamento antes de fecharmos. Ok, está pronto. Então agora podemos fechar ele dentro daquela caixinha. E vamos vedar com silicone. Então é isso. Podemos agora fazer a ligação do nosso TX Car lá no carro. E para quem chegou até aqui e ainda não deu o seu like no vídeo, aproveitem e façam isso agora. E não se esqueçam de instalar o aplicativo Tectron Resolve, onde temos os manuais e vídeos para todas as marcas de motores. E também um chat exclusivo, onde os usuários poderão resolver as suas dúvidas com nossos técnicos. Então vamos lá no carro agora? Então acessamos o farol e com a ajuda do Musti Teste encontramos o positivo e o negativo do acionamento do farol alto. Então está aqui o marrom é nosso negativo e o branco com listra verde o positivo do farol. E é óbvio que essas cores vão mudar de carro para carro. E agora aqui com o nosso TX Car ligamos o cabinho vermelho no acionamento positivo do farol alto, que é o branco. E o cabinho preto no negativo, que é o marrom. E está pronto! Podemos achar um lugar para protegermos nosso TX Car e fazer nossos testes finais. Bom, então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e instalar o aplicativo Tectron Resolve, onde temos os manuais vídeos para todas as marcas de motores de portão automático. Muito obrigado e até o próximo vídeo!